O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele anunciou uma previsão de calote de Cuba relacionada às obras do Porto de Mariel de 561 milhões. Muita gente acha que era tudo roubalheira. Não, o Lula fazia isso pra roubar, ele mandava lá 10 milhões e ficava com 5 no bolso. Pior que não era. Pior que não era. O problema todo é, isso é o comunismo. Comunismo é isso daí. O comunismo, ele não entende países tendo fronteira geográfica. Pro comunista, não tem Venezuela, Brasil, Argentina. Pro comunista, o mundo é dividido em dois. Comunistas e não comunistas. Quem não é comunista, a gente mata. Depois da galera que sobra, a gente conversa e vê quem aqui é trotskista, quem aqui é stalinista. Mas primeiro vamos eliminar a oposição. E o Porto de Mariel, ele tinha todo o sentido no projeto comunista. Porque o Porto de Mariel, primeiro, você salvava Cuba. Outra coisa, eles estavam fazendo um Porto, tanto pra aquecer a economia desse continente bolivariano que eles imaginavam, que não era Brasil, Venezuela. Era um continente bolivariano que na mente psicopata desses caras, nós teríamos um bloco latino-americano, que seria o bloco bolivariano, pra fazer frente ao bloco da União Europeia. Olha a megalomania dos caras. É um sonho psicopata que a gente sabe. Quem já leu os livros, por exemplo, do Leonardo Coutinho, ou então o livro do nosso ex-ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, você sabe muito bem qual seria o principal produto comercializado no Porto de Mariel. Seria uma forma de a gente mandar a droga pra fora da América do Sul. O Brasil, pelo seu tamanho, pelo domínio que ele tem do litoral no Atlântico, aqui na América do Sul, o Brasil é o corredor pelo qual passam as drogas que nascem ali nas Farc, Colômbia e Bolívia e vão pra toda a Europa e pra América do Norte. Eles estavam construindo um sistema pra revender droga, aumentar o tráfico, aquecer a economia com outras mercadorias e fortalecer esse plano bolivariano. Tudo isso à custa de nós, que não estávamos na discussão, ninguém perguntou o que a gente acha sobre bloco econômico latino-americano.